Atenção produtores de leite que fornecem a Betânia. O Instituto Luiz Girão convida os produtores de leite Betânia do Ceará para participarem do primeiro feirão de gado leiteiro, na Fazenda Flor da Serra, em Limoeiro do Norte, Ceará, que acontecerá no dia 23 de julho. Serão 200 fêmeas girolando, entre bezerras, garrotas e novilhas à venda, com pagamento em 20 quinzenas na folha do leite ou à vista com desconto de 5%. Para participar, é necessário fazer o seu cadastro através do número 88 9 88 18 81 83 até o dia 13 de julho.